galera tudo bem sejam todos muito bem-vindos a minha ideia hoje com vocês aqui nessa planilha tanto essa quanto essa daqui é eu trabalhar com vocês com o que nós chamamos de tabela dinâmica qual que é a finalidade da tabela dinâmica é facilitar o meu trabalho e me preparar para que eu possa estar criando um dashboard interessante né criar uma apresentação interessante então para isso que eu preciso tempo você tem uma base de dados certo e aqui em cima vou simplesmente congelar o título para poder ficar melhor posso até colocar filtros aqui não tem problema só que a minha ideia aqui não é isso a minha ideia é simplesmente trabalhar somente com a tabela dinâmica e para ficar mais fácil o que eu vou fazer eu vou criar uma nova planilha aqui vou dar um nome para ela então de tabela dinâmica controle de vendas só para não misturar com essa outra planilha aqui tá bom então só para poder fazer ela aqui de forma interessante tá ok feito isso vou vir aqui no controle de vendas ou clicar em qualquer local não tem necessidade de ser no título e tal basta eu entender que o meu título tem que estar é em negrito e que eu não possa ter linhas em branco porque linhas em branco entre os itens significa que você paralisou a planilha ali então não posso essas linhas então preciso fazer uma análise de dados antes de fazer isso para depois estar colocando ela tá bom vou vir aqui no menu inserir tabela dinâmica tá ele já vai selecionar toda a planilha certo ele pega até a última preenchida eu gosto de quando chega nessa tela de de pegar todo o conteúdo ou seja de a até quando é para que depois quando a gente lançar mais informações aqui automaticamente os dados sejam lançados na tabela dinâmica tá bom feito isso vou marcar na planilha existente que é onde eu desejo essa planilha fique e vou clicar nesse planilha que nós criamos agora a tabela dinâmica controle de vendas e vou clicar aqui na célula a um vou dar ok pronto minha tabela dinâmica está criada certo e aí tá beleza e aí o que que eu faço eu faço com essa tabela dinâmica aqui agora você vai disponibilizar e mostrar como você deseja que ela fique tá então por exemplo eu quero que eu quero começar a fazer os meus controles pela data então ele já me deu um filtro aqui ó a pelas datas posso colocar então agora o vendedor então já sei em qual data qual vendedor vendeu qual coisa e posso marcar aqui a somatória da quantidade e do total vendido certo então eu já tenho aqui minha tabela dinâmica já pronta de forma que ele mostre pela data né qual foi o total vendido de cada um deles aqui posso vir aqui no total vendido configurações de campo e posso formatar esse número colocando ele no formato de moeda com isso essa coluna toda que ela já pega esse formato pra gente se eu quiser pegar o setor basta marcar o setor aqui também agora ó eu já sei certinho na data x o que que tal vendedor vendeu de qual setor seu desmarco todos os três itens aqui ó vou deixar somente o total e a quantidade vendida eu também posso mostrar essa tabela dinâmica de uma forma diferente por exemplo eu quero só vendedor agora consequentemente eu tenho somente o que cada vendedor vendeu também posso marcar pelo setor ou seja esse vendedor separado por esse setor qual item que ele vendeu certo e posso marcar a data aqui agora que eu tenho já de uma forma diferente daquela que eu tinha visto anteriormente certo então essa é uma forma fácil rápida a gente trabalhar com os dados fazer uma análise de dados bem interessante e daqui basta eu selecionar o que eu quero que ele mostre tá e e lembrando que de acordo com aquilo que você marca é o que vai estar mostrando então por exemplo eu marcar que o setor e depois o vendedor e vai separar dessa forma se eu faço o contrário eu poderia marcar o setor e depois o vendedor certo posso marcar somente a data né e depois o vendedor ou vice-versa então depende muito de como você vai querer disponibilizar e mostrar esses dados aqui porém uma das coisas que eu gosto também de editar tá mostrando isso aqui e fica mais interessante para que as pessoas possam estar analisando é é marcar o setor ou seja marquei tudo certo independente da visualização de como eu quero até desmarcar aqui vou começar com data depois o vendedor e depois o setor tá bom eu não vou ocultar esses dados deixei dessa forma aqui e aí eu posso fazer uma segmentação desses dados para isso eu vim aqui na análise de tabela dinâmica e eu tenho seria segmentação de dados esse aqui são os filtros que vocês podem estar colocando então posso marcar aqui por exemplo vendedor setor e a data certo ao dar ok ele vai criar esses quadradinhos e eu posso arrastar eles aqui posicionando eles aonde eu acho que fica interessante certo ótimo ok feito isso pode vir aqui no menu exibir ou pode tirar essas linhas de grade para elas não ficarem mostrando aqui com isso a tabela fica mais interessante também se você quiser formatar isso pode vir aqui no segmentação de dados aqui onde está trabalhando e escolher o formato a cor que eu desejo estar trabalhando tá para poder ficar melhor aí depende muito do gosto de vocês tá ok feito isso eu posso também diminuir o tamanho e deixar de forma um pouco mais apresentável tá e aí fica a critério de vocês mesmo a forma que você deseja que fique apresentável e aí eu posso ficar no andré já faz o filtro posso limpar o filtro o eletro ele já faz o filtro a data ele já me faz o filtro e assim por diante então você já está funcionando o filtro além disso eu posso também criar um gráfico para isso vamos clicar aqui dentro e a gente pode inserir um gráfico nele aqui ó tá então eu vou clicar aqui dentro vamos inserir um gráfico pronto gráfico feito vou só aumentar ele aqui de tamanho certo e tal é feito isso uma das coisas que eu gosto de fazer gente é separar esses itens então o que que eu gosto de fazer vou criar uma nova planilha aqui chamado gráfico de vendas vou fazer mesmo esquema que a gente fez agora vou tirar essas linhas de grade eu não quero que elas mostrem certo vou voltar no controle de vendas vou pegar esse gráfico vou dar um ctrl x nele e vou colar ele aqui ó ctrl v vou posicionar ele aonde que eu acho que fica legal posso até aumentar ele agora aqui de tamanho já que eu tenho espaço para isso né vou voltar aqui agora vou dar um ctrl c nesses itens e vou trazer para esse gráfico posso posicionar ele aqui em cima então por exemplo posso pegar esse aqui ctrl c também colar ele aqui em cima também posicionar ele melhor aqui vamos pegar os meses também aqui dentro dos dias né as datas né e vamos colocar aqui do lado beleza posso até diminuir aqui um pouquinho então pronto trago para cá ok com isso automaticamente eu quero ver só do André pronto tem aqui só as vendas que o André fez já separado por data certo eu quero saber só o de eletro quem vendeu o eletro quanto que foi vendido de eletro e assim por diante então aqui eu tenho tanto as quantidades que dá para vocês perceberem aqui embaixo certo os nomes aqui também como as outras coisas posso limpar tudo aqui e tal posso fazer o gráfico do modelo que vocês acharam interessante por exemplo vou pegar só no dia 2 aqui de janeiro para poder ficar um gráfico mais exemplificado aqui ó então aqui tem a venda que eu fiz e que 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 tá acontecendo eu tenho aqui tá mostrando tanto a quantidade que tá aqui embaixo quanto o total vendido então posso desmarcar a quantidade com isso você vai estar vendo só realmente o total vendido aqui e esse gráfico vocês podem personalizar depois e tal deixando ele da forma que vocês acharem que fica interessante ok então essa é uma forma que a gente faz para a gente poder mostrar os dados e apresentar isso para a diretoria né para alguma coisa assim de forma mais tranquilo mais fácil aqui se quiser um gráfico um pouco mais trabalhado mais bonitinho vocês podem vir aqui no guia design e já escolher um formato diferente para ele ó eu já tenho as cores aqui já prontas para definições bem interessantes que vocês estarem colocando aqui tá bom e é claro que a formatação dele vocês podem estar colocando do jeito que vocês acharem que fica legal tá ok bom além disso é na aula passada vocês podem até ver aqui no card eu mostrei como a gente faz um controle de estoque né e nesse controle de estoque hoje eu quero mostrar para vocês como a gente faz esse controle de estoque somente com uma planilha lançada ou seja ao invés de trabalhar com várias planilhas planilhas como a gente tinha trabalhado na aula passada que foi justamente essa daqui ó onde você tem entradas você tem vendas e aí sim você tem um controle de estoque que funciona por fórmula nesse caso agora eu quero trabalhar com a planilha sem fórmula então para isso que eu fiz a única diferença foi eu criei uma coluna chamada tipo e nela eu coloquei quando a entrada de nota eu coloquei entrada quando foi saída coloquei vendas certo é importante lembrar também o seguinte que para poder diferenciar as entradas e saídas eu preciso deixar um desses itens como negativo no caso essa planilha eu coloquei as vendas como negativos tá bom feito isso vamos inserir uma tabela dinâmica aqui vou até fazer da seguinte forma não criei uma planilha para ela então inserir tabela dinâmica vou pegar todos os dados então do a até o e e vou deixar uma nova planilha vou dar ok pronto ele criou uma nova planilha vou trazer aqui para o lado e vou dar o nome para ela aqui ó tabela dinâmica export feito isso gente primeira coisa que eu quero fazer eu quero trazer a quantidade para valores tá eu quero que ele some as quantidades que eu tenho lá até aqui tranquilo agora eu vou marcar a data quando marca data ele já me mostra então o que que entrou de notas aqui para mim no dia 2 no dia 5 no dia 6 certo porém eu posso pegar então agora os produtos aí mostra que no dia 1º entrou alguns itens certo e mostrou aqui para mim que a partir do dia 6 ó saiu alguns aqui ó tá e posso então agora desmarcar e vou marcar por tipo o primeiro então aqui ó agora eu tenho entrou 2023 produtos e saíram 265 produtos vamos pegar pelo produto para a gente saber o que foi que aconteceu então olha então aqui agora eu já tenho todas as entradas de produtos né e todas as saídas de produtos que eu tive aqui ó tá posso marcar para data também e pode até trocar isso aqui ó tá vou marcar a data primeiro depois do produto com isso eu sei certinho então ó é de entradas entrou então no dia 2 no dia 5 e de vendas olha aqui ó foi dia 5 dia 6 que são esses outros itens aqui certo poderia montar uma segmentação de dados aqui também para poder ficar legal até vou fazer o seguinte nessa planilha mesmo eu vou vir aqui ó exibir vou tirar as linhas de grade vamos inserir a segmentação de dados onde eu vou marcar então o produto né a data e o tipo certo consequentemente eu posso colocar aqui em cima que possa ampliar essa planilha aqui um pouquinho mais posicionando aqui também essa outra aqui também a disposição fica em critério de vocês tá de conta colocando tá gente não tem não tem nada assim não tá bom feito isso o porquê fazer isso né porque agora a gente pode simplesmente fazer os filtros de acordo com o que a gente quer tá então como assim eu posso simplesmente vim aqui então eu quero ver suas entradas então pronto eu vou servir suas entradas posso limpar o filtro quero ver só a data do dia 2 então pronto ele mostrou somente a data do dia 2 aqui posso ir só data do dia 6 se você quiser ver duas datas vai pressionar a tecla control e vai clicar em outros itens aqui tá bom posso ver somente as entradas posso ver somente as vendas posso limpar o filtro limpar o filtro aqui também ok bom galera então é isso eu acredito que que tem sido bacana então nós vimos aqui como trabalhar com tabela dinâmica dentro do excel com a base de dados bacana onde viu desde como a gente criar um gráfico de vendas algum controle de vendas bem legal e também até mesmo com um controle de estoque somente trabalhando com tabela dinâmica ok até a próxima aula galera até mais tchau tchau